Ué, mas você não tava combinando com o Bruno? Eu estava, mas aí ele parou de falar sobre isso. Só foi contar pra ele. Eu tenho que contar pra ele alguma coisa. É. O Aquilo está ganhando feio. Sato está em... Quinto. Não, eu picouquei. Ops. Quais. Cássio, 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 cássio. Tá afetando o nível aí. Sim. Tem um cara que falou quase. Ah, toda vez que eu vou jogar... Nossa. Toda vez que eu vou jogar online no... No Switch. Alguma coisa... Algum jogo... Que tem online. Aparece uma notificação no meu celular. Ah, você pode usar voice chat quando você jogar esse jogo. Por favor, Nintendo. Nem tente. Esse voice chat é com randos. Você pode entrar na sala e bater os randos lá. É engraçado. Ah, isso é interessante, na verdade. Pois é. Esse voice chat que aparece no jogo, você é com randos. Opa, sai na minha frente. Ah, não. Anda, mata me. Às vezes eu tô numa sala e parece... Entrou tal pessoa da sala e entrou no voice chat. Eu penso... Será que ele tá falando lá? Será que tem alguém com ele lá? Eu tô na sala, caso vocês não tenham notado. Mas eu tô com o meu... Cadê? Com o meu espírito animal. Ah, ele é o Toretto. O Toretto. É ótimo, porque eu botei uma pinta bem pequenininha na testa dele e parece uma sujeira na tela da TV. Não, como é que eu errei isso? Tem bastante americano. É. Eu peguei o ovoide. Ai, 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 ai. Lava. Começa com essa chave do Toretto. Tá. Subi. Sim. O meu chubbis. Botaram a Loki no jogo. Oh, que legal. Isso é uma merda. Não, caralho. Peguei ele. Eu sou sem Orbs. Tira o Blade? Não, farei. Sem Orbs. Isso é triste. Ah, não. Caralho. Tão, tão, tão bom. Robô? Levado de robô? É o que? Colocar um robô pra dançar. Ah, sim, eu vi isso. Do que? Do robô a Sandén. Do que? Aquele YouTube que iam os robôs tomando um chute e não caem no chão. Sim. Não é só isso não, mas tudo bem. É, não, é. Tipo, robô fazendo parkour. Robô mostrando que eles vão dominar o mundo daqui a pouco. É. Coisas bem básicas, assim. Tipo, daqui a pouco eles vão colocar uma metadeadora num robô desses. Eu vou falar, pronto. Vocês acabaram de extinguir a raça humana. Valeu. Só chamar o Smith. Vamos embora. Tira. Ah, pera. Tô com o escudo de saúde, eu não consegui fazer nada. Ah, vai se... Oi. Tá. Para aí, eu toleto. Nem vem. Ah, o que foi isso? Yes. Que esse Bowser ali? Ah? O Bowser na sua stream. Ah, você viu na minha stream? Ah, o Bowser apareceu lá, tipo... Muito estranho. O Bowser com a arco é muito laço. Ah, porra, eu devia... Perfeito. Acho que ele fica melhor que o Capitão Falco, né? Ah, não. Na verdade, essa fica melhor aí. Pessoas que voltam ao Baby Park em 2018. Pessoas que voltam ao Baby Park em 2018. Pessoas que voltam ao Baby Park em 2018. É a porra do Kart. Kenjiro. Botaram também o... O Wayne e o Cliff. O Wayne é o Naruto, né? Legal. É. O Wayne é aquele aqui com a foto, ele sempre tá com uma coisa muito... O Wayne é o Jojo. Ó, não. Tem uma coisa na mão, ó. Ele falou que a mão dele tá a mão... Ah, meu Deus. Eu adoro esse Kirby. Mario o quê? Olhando pra mim. Mario mijado. Mario mijado. Mario mijado. Gol de Mario. Ah, tá. Ah, ó. Rude. Ele é bom. Nem riu. Falou. Não. Boa noite, Luiz. Dá uma semana pra você. Já vem, eu nem sei se... Ah, é. O horário de verão é um terrado. Se eu sou lá, é um terrado. Eu não sei se eu não sei, na verdade. É, não tem problema nada. Cara, se eu fosse lá no verão, eu já sei... Não, não é assim que funciona. O quê? Tu não te enganar. Boa noite, vai. Tá doido. Não. Não. Já sabe, melhor é ir, né? Caga nele. Não. Só vou melhorar se você ficar. O cara mal chega e já vai embora. Vai ser um criação. Não vai dar nada com a gente. Ah, ele não comprou o Mario Kart. É porque ele tá esperando a Nintendo anunciar pra ele, só pra ele, que vai ter Mario Kart 9, que não vai sair. Sim, sim. Tô ligado que... Tá esperando a mensagem pessoal no e-mail dele da Nintendo. Ô, Luiz, vai sair Mario Kart 9. Luiz, não vai sair Mario Kart 9. Ah, não entendo. Por favor. Tem medo que eu não conto pra ninguém. Se sair Mario Kart 9, vai demorar mais ou menos um ano ainda. Vai ter um ano de Mario Kart 8. É claro que foi o Sato. Não tem alma nem coração esse rapaz. Não. Yes! Ai, quase foi o gol em mim. Ah, tá... Eu era em primeiro, eu fui pra sexto. Essa risada que foi. Que vadio. Tá cada caso pra trás. Nossa, ele acertou ele de novo. Perdão. What's up, Chris? What's up, Chris? Por favor. O que é que é isso? O que é que é isso? Deve ser naquele site. Naqueles sites de... Mis. De Mis, né? Mas assim, eu fiz o... o... o Mi do Toretto do zero. Sou desses. Eu não conseguiria fazer o pó walker de cabeça ou veneno. Se você fizer um e mandar pra alguém, é chato. Ah, sim, eu posso fazer isso. Eu não sei se dá pra mandar. Ah, acho que não. Ah, vou escolher aquele site. Alguém tem muita dúvida da fase que escolhi. Uhum. Ai, 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 ai. O que é que ele tá aqui? Nossa. Pesquisei aqui Paul Walker no... Paul Walker me no Google e... Não veio nada. Tadinho. Ah, tem que ter o Mi do T-Rock do Jason Statham. Sim, sim. Da Michelle Rodriguez. Família Toretto. Olha o meu... Ah, não! Pá, pá, da... Pá, pá, pá. Pá, 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 pá. God damn it. Yes. Ah, ponto. Por que o cara jogou o bumerang pra trás? Que monstro. Aposto que foi o Sato. Não tem ninguém atrás de mim, cara. Que triste, cara. Tá muito chão mesmo. Você é balsa Júnior? Não. Mas o cara é muito ruim. Falou, falou, falou. Falou. Põe em casa. Caraca, eu tô pegando turbo. Caralho. Ah, que peda mais. Esse balsa Júnior só merveu aqui, ó. Caralho. Para de me dar turbo! Para de vir dinheiro. Só que é versão turbo. É. Ah, eu caí no raio. Não! Ok. Ah, filho da mãe. Ó o cara tacando o casco pra trás. Deve ter um wrong tiro da puta. Caralho. Errei. Chapão ganho. Good job. essa nem se entoreta com essa coisa toda roda eu vou começar como é que vai ficar? é uma coisa que eu volto para que eu tivesse Não Olha o Pac-Man ali É o Gojel Não, eu tô trocando de roupa Porque eu tenho roupas Oi? Tem ali o Pac-Man? Sim É o Toretto Comido Ah, eu não consigo, isso chama muito a minha atenção Como uma pessoa consegue usar essa roupa? É o melhor capacete Imagina uma pessoa com essa roupa, com esse capacete na vida real Não sabe o que a voz do Gojel tá muito baixa? Tá normal aqui, gente Aqui tá normal Sim, aqui tá normal Quando ele não tá no Discord esses dias aí, pela primeira vez de novo, tava baixo Aí eu aumentei a boa vez Mas agora tá normal Eu não acho que teve nenhuma mudança no meu esquema aqui Eu acho que eu tinha abaixado Eu tinha abaixado muito a última vez, só isso Eu aumentei Ah, sim A voz do Luan um dia desses também tava bem baixa pra mim Então tu vai ver alguma alteração no... Sim No Discord No Discord Fez isso Ah, vai se catar... Não, vai não Fica aí Ah, come on Não, vai se catar... Eu tava pensando... Eu tava achando mó ruim ser... Só pegar turbo, mas é... Isso é nós É... É... Faz parte do... Faz parte do canon... Do... Velados e Furiosos Aham... É Hold Play Aham... Mostra quanto caso... Vai, vai, vai... É eu que taquei a maioria Ah não... O Duke Kong desapareceu na minha frente Ai, filho da p... E apareceu com um monte de casca Aham... Sabe por que o Duke Kong desapareceu? Porque a série deles tá morta Ai, meu Deus Nãããããããããããão... O Kai me jogou na... Na lava... Teria ficar intensivo se tiver acertado o pulinho Cheio aí Cara, que tem último de novo, velho Penúltimo Ah... Tô as últimas Uhum Uma diferença Tem que ter um cara que tá lá atrás, velho, isso aí nem conta Ah, com certeza, porra Ah... Porra... Porra... Pequena... Pô, esse jogo tem um monte de personagens que tá no Smash, né? Villager, Isabelle... Link... Link... Ai, 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 ai... Que bom É muito delicioso Oh, podia ter o Toretto no Tekken, né? Oh, oh, isso aí, isso aí, isso aí, isso faz muito sentido Dá pra ter no Soul Calibur Ah, é Cada dia uma imagem melhor no Twitter que eu vejo esse jogo Vou até procurar aqui, Toretto Soul Calibur O que não tem no Soul Calibur Se alguém não tiver feito... O cara botando um... Uns pipenis gigantes na galera, tá bizarro Ah... Puta, que legal Deixa eu fazer maneira Tem eco no espaço Que legal É só porque tinha um túnel Hum... Ah, essa música... Era o Toretto Porra... Porra... Peguei o vácuo de alguém e caí Por causa disso Vai cair duas vezes aqui Tô em último Que? O Luan tá em último? Oh, não, tem algo errado Eu caí na curva Eu caí na curva e depois levei um cacho Ai é Uhum E continuo com a minha tradição de só pegar... Turbos Maravilha Mas tem que estar no roleplay Follow já É? Ah Bullet Bill, me ajuda Puta merda Puta merda Tem um Toretto Perigoso aqui na frente Tô com medo Não Vai sair no stealth Macaco stealth Alguém usa raio Alguém usa raio Alguém usa raio Família Toretto Família Toretto Ah, não, não Ah, filha, não Se esbarrou Ah, não Uh Ah, me ajuda a fazer a curva, na verdade Pô Não, não tem aqui Faca Tô com medo Tô com medo Tô com medo Tô com medo De novo Cai por causa do... Do vácuo que eu peguei Eu não taquei o cacho Eu não taquei o cacho Eu sou muito burro Eu sou muito burro Eu sou muito burro Não Ah, ok, perdi Eu taquei o cacho que eu tinha feito Não Vai tomar no cu, velho Esse raio Tava em primeiro Cheguei em sétimo Pô Eu pipoquei Não tô sendo motoretto De novo cheguei em último Eu não mereço esse nome Puta, é o oitavo Quase em último Nos outros era Mario Kart Era o último o oitavo É Chegou em o oitavo pra bosta Você já é o último Ah, nossa É tipo Escolha seu veneno Fiquei o poiso A Sherbetland é a que eu menos odeio dessas aí A que eu menos odeio? Nenhuma Na verdade eu não gosto da Water Stadium Nem da Sherbetland Não, Water Stadium eu acho que é a pior de todas É bem bem mesmo É tipo É tipo O meu bottom 3 De todas as pistas É Sherbetland Dolphin Shows E Wild Stadium Você acha Dolphin Shows pior do que a Do que a Do que a Baby Park Ah é Tem essa Essa é Alconcô E a Flapbird Essa é Dupla Alconcô Eu só odeio Eu gosto Eu passei a gostar da Flapbird Não acho lá ruim Ah Ah droga Esqueci de trocar de roupa de novo Isso aqui é maravilhosa Que horrível Saxofone Você ia voltar naquilo Você ia voltar naquilo Vai lá então O que? Voltar sem som Você não voltou A única coisa que você faz é a música Não Porque 50% da experiência dela é a música 50% 50% Ah ah Agora Agora É Ah Fuck you O único erro dessa fase é que ela Não toca saxofone Que ela acaba O único erro dessa fase é que ela começa O único erro dessa fase é que ela existe Sai da frente Adeus Quem roubou meu cacho What the fuck Aqui ó Ah Oh meu Deus Que matemático foi esse Se fodeu Se fodeu Se fodeu Nossa Ai senhor Tô aqui jogando Só ouço um leve Se fodeu Se fodeu Se fodeu Agora se fodeu Agora você foi longe demais Agora o Kenjiro foi longe demais Ah não Sabaram ele com foguinho Venta com foguinho Salvou ele Ah Agora fica em segunda Se fodeu Se fodeu Foi muito pouco Quase caralho Se não fosse essa buzina Se você tivesse deixado acertar ele Você ficaria em segundo Mas não Porque você taca fogo no meu cacho A culpa não foi minha Foi o jogo Don't hate the player Hate the game Como já disse To pack Eu tô sofrendo Quero pista nova Quero ver o novo Quanto mais Mario Kart Eu ainda gosto muito desse jogo Não consigo jogar de boa Mas eu quero o novo também Não tem problema com o Mario Kart O Mario Kart 8 Pela décima vez Décima É Se fosse a décima Eu acho que as pistas do gameplay dele É tão bom Que Eu ainda consigo jogar ele Sem Cansar tanto O Mario Kart 8 é a Gen 1 Nossa Agora eu peço só nesse jogo Não a Gen 1 do Mario Kart É o Mario Kart 64 Tem uma galera Cisma que é o Mario Kart É O cara fica salgado Só porque Tem gente que gosta Tudo isso de jogo Mesmo desde o começo Eu não falei nada disso Mas quem acha isso Tá errado O problema que deu O Mario Kart 8 é muito melhor Até Crash Team Race É melhor do que Mario Kart 64 Eu acho Crash Team Race Como é que é uma Aquela ocultão lá Da TV Que Ele tira aquele negócio De De quando você Caralho Eu não sei explicar Auto de mim Se você escolhe sozinho isso Normalmente é auto de mim Ou Procure em protection Às vezes Também se pode ser isso E tava acontecendo isso Agora Normalmente o modo PC Desativa isso Mas não sei nem que modelo Daquele que eu sou Procura algo de auto de mim Ou solução de energia Economia de energia Essas coisas Eu não sei se tu achar algo assim Essa fase é uma fase que eu não aguento jogar mais Não aguento mesmo Ah eu gosto É melhor isso Do que Baby Park Ah sim Mas porra Essa fase cai muito E ela não é tão boa assim não As pistas de circuito Do Super Nintendo Do 64 É o melhor Caralho de Cafe De quando tiver Um 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 A gente tem uma espécie de circuito muito boa. O motor está indo mesmo. Passaram. A música é boa pra nós. Tô com zero moedas. Tá errado. Eu acho que vai ser. Show de bola. Você sabe de uma disputa com o Furry. Puta. Maldito mano, Furry. Isso aí é o karma, você reportar todos os Furry inocentes dos Platons. Inocentes. Furry inocentes. É. Dos palavras que não se misturam. Oh porra. Chegou de fascista. Eu não... Fascista meteria porrada nos Furry. Eu só odeio eles de longe. Essa é a diferença. Entre a... Entre a... Abre e fecha aspas. A ditadura do PT e a ditadura do... Do futuro. A gente pelo menos tem o direito de odiar o que o PT faz. Ai caralho, socorro. Ah... Antônio e aí por favor. Quem começa a falar de política? Eles fazem as bizarris que eles quiserem e aí eu fico no meu canto quieto. Isso me lembrou um dia que a gente tava na call e eu cheguei e falei... É... Aí o Luan... Ah não, não vem falar de política. Eu só falei é. É... A gente tá assim. É... É melhor já ir se acostumando. A gente... A gente... A gente... A gente tá em cima. Não aguento mais. Baladinha. É... É... Você sabe como... Sabe como ligar lá o... Você consegue. Por que não botaram na baladinha? Quer... Quer ajuda? Não. Só me sabe como é. Tem uma alavanquinha branca. No... Na base. Eu arranco. Você só... Arranca. É... Se não fizer um crack, você não fez certo. Tem que ir agora. Tem que ir agora. Baladinha. Tanan tan tan tan. O Cujel não botou na baladinha. Caraca, Victor. Como você fez isso? Você sai correu. Ah. Sim. Ou, foi sem querer. Eu ia voltar, mas eu tava trocando de roupa. E o baladinha? Vai cair na dele. Vai cair na dele e vai ficar... Ai, agora na dele. Não acredito nisso. Eu tô muito puto. Muito muito baladinha. Caraca, tudo porque eu tava fazendo... Eu tava escolhendo a... A... O Toretto Balzete. Ah, que merda. Toretto Balzete. Eu só fico de boa porque essa fase é maravilhosa também. Sim, sim. Oh, mas eu tô triste. É. Ah, você vai baladinha todo dia. Pelo menos uma vez, não vai fazer mal. Um dia sem baladinha, né? Acho que eu... Vou tentar sobreviver. Oh, porra, Isabelle, cachorro idiota. Coitado. Vai pro Smash que é seu lugar. Sua lixo. Cachorro idiota. Ele vai desigar sozinho assim. Ah... Ah... Então... A música dessa fase tem uma relação de amor e ótimo, cara. Hmm... Passa de... Eu não acho ela ruim, mas eu não acho ela tão boa assim. Desexplica. Mas ela é boa um pouquinho. É o... Ah! Eu só... Eu tenho um cansaço, uma fadiga por ela, porque... Juggle level. Mas eu também adoro essa fase, porque a Retro Surge que fez ela. Kenjiro! Kenji Yamamoto! Oh! Filho da Mãe, tacou uma bomba aqui pra trás. Vai ter um remix novo dessa música... Ah, filho da puta, eu quero só... Vai ter um remix novo dessa música, não vai ter nenhum remix de KC2. Certeza. Ai, ai, que... Tem que ficar ao frente. Ou... Caraca, a... A Isabelle apareceu do nada na minha frente e eu caí no buraco por causa dela, porque eu bati nela. Que... Cachorro idiota. Cachorro idiota. Você me fez... Parecer mal. Eu vi um rumor muito bizarro, batedor direct em novembro. Ok, né? Vai. Dois. Ah, eu acho impossível. Já teve isso. Um de Smash e outro só de... Tá. De que? O outro? Segundo é o que? Jogos. Eu acho que vai ser um de Pokémon e um de Smash. Hum. A gente tem que contar mais uma novidade de como destruir o Pokémon. Sai. O que? Se esse Pokémon não desgol vender pra caralho, eu vou ver. Meu Deus. Você tem que vender pra caralho mesmo. Mas eu não liu se ele vender bem não. Não fica incomodado não. Ah, mãe. O que é bom agora? Ah, tadinho. Foi ótimo. É, pra você. Aeroporto. Pô, assustador. O negócio é que vai ser a tremer de como... Sim, sim. De agora eu vou explodir nessa cara. E toda essa casa vai derreter. Porque eu tenho água pelando por dentro de mim. Assustador. Assustador. Olha só, o povo concorda, né? Cadê o Sato falando... Sato desistiu. Ah, ele saiu? Não. Mario Kart... Ele não aguenta o Mario Kart mais, eu acho. Que lixo. Essa fase do aeroporto é legal. Jogar essa fase do aeroporto no aeroporto é uma sensação estranha. Caralho, dá pra brincar de se golpear nesse pôr. Eu tava terminando dentro do CC. Não, não. Sai. Não mandou eu sair. Pô, eu tô escaneando a minha mão do Soler e não abre nada, velho. Por quê? Tem que esperar o patch. Ah, tô. Não vai ter a roupa... não tem... Você não tá ganhando a roupinha do Soler, não? Ou, isso seria muito legal, na verdade. Né? Eu mataria pra poder pegar essa roupa. Entendi. Ai... Você mataria, mas você morreria antes umas 5 vezes. É. Persegui a pessoa do tipo tá com esse kart, mataria ela pra pegar a roupa dela. Uai, pera. Eu poderia ser mecânica no Mario Kart, matar os outros pra pegar a roupinha do Amiibo. Eu faria isso. Perturbaria tudo. O quê? É, se eu não tenho Amiibo, eu tenho que roubar de alguém. Ah, filho da mãe. Achei engraçado nessa fase no Switch, a gente botaram um áudio abafado nessa parte que o avião sobe. Eu acho legal. Olha a bomba! Olha a bomba! Nossa, umas 3 pessoas caindo nessa bomba. Inclusive, eu mesmo. É, fodeu. Ai, filha da mãe. Que droga. Eu estava tentando. Depois não desse aqui. GG, vai. Yeah, shut up. Tome. Ai, 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 ai. Para! Eu vou... Eu vou nessa. Não, eu vou... É só mesmo. Ok, mas é segundo. É, bota. Tchau, tchau. 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 Eu salvei alguém no Casca Azul. Ah, não. Porra, cara. Eu ouvi daqui o... O acontecimento. Que droga. Ai, que burro. Eu não acredito que você fez isso. O peixinho que ele veio e eu falei, tem que apertar o botão. O melhor foi que eu vi o acontecimento e eu pensei, ah, olha, o primeiro lugar se salvou do casco. Mas não. Aí eu comecei. Foi o mané aí. Ah, tem que clifar. Acertei o casco para trás? Pegou alguém? Pegou alguém? Pegou alguém? Viu? Eu fui tão bonzinho salvar o cara que o universo me ajudou e eu fiquei primeiro. Caralho, rola. Não tinha surgido, velho. Que que foi isso? Fui eu botando palmas. Parabéns para o bom samaritano. Caraca, que eu senti muita raiva nesse tom. Velozes Furiosos e Dragão. Só que fazem maneiras, Velozes Furiosos e Dragão. Ah, devia estar indo no Velozes Furiosos. Velozes e Dragão não é legal. É... China Drift. Velozes Furiosos 3, Velozes Furiosos... Assalto no metrô, sei lá. Qual Velozes Furiosos tem metrô? Ah... Nenhum. Então vai ser o próximo. Parece muito um cenário de Velozes Furiosos, mas eu acho que nunca teve um Velozes Furiosos que eles entraram no metrô ou no estrelas de metrô. Tá aí a próxima ideia... Próxima ideia, Mirabolante. É... Temos que parar no metrô. Faz um metrô largo que nem esse do Mario Kart de Londres, aí faz um carro da Drift entre dois trens. ... ... ... ... ... Droga, isso... ... precisa de trocar de roupa. Essa roupa não é boa pro Toretto. Ele é um... ... Um bom rapaz. Ele nunca... ... ... Nunca seria... ... Você é bauzete Bauzito É o... O Toret Oh meu Deus, eu quero uma parte disso O Toretto com a roupa da... Com a coisa da... Da Peach Eu quero muito ver isso Adoro essa... Esse... Meio que um violino que toca É... O nome disso é... Eru... Eru... Sei lá... Eru... Eru... Descobre aí quando fala o nome disso Mas é... Eru... Sei lá... É um instrumento de corda jacuzzi Não, não, não... Não... Ah... Cusoooooo Eu só sei disso porque no vídeo do Mario Kart 8 Que a gente toca essa música ao vivo Ele mostra o instrumento no final o nome Aí eu desculpe Sim, sim Eu tento fazer mais vídeos disso Da gravação ao vivo das coisas Eu acho tão legal Caralho! Passei de segundo a... Penúltimo Nóis Ah, Tui passou Família Toretto! Opa! Sai, sai... Ah! Porra! Tô caindo mais que a... Internet do... Neymar Que? Ah, tô caindo mais que o Neymar, pode ser Japão! Japão! Estou desonrando... O... País do Toretto Que é o Texas Texas Eu não acho que ele é Texano, ele é... Achei bom porque ele falou que o Tecno é um país Mas não é? Uhum É a terra da Retro Studio É a terra da Retro Studio Ah, ok Vida essa chiquinha estranha Não é Miami É São Francisco Ah, não é Miami não, velho Não é Miami É São Francisco Agora em casa é Suíça E Nova York Ah, tudo bem Sim, tem mais cara de São Francisco do que... Miami Só que tem barcos igual Miami, então... Só que tem barcos igual Miami, então... E na praia é que nem amanhã. Até amanhã. Amanhã é a noite. É massa que eu tenho quase todas as roupinhas do jogo, mas a roupa que eu não tenho, tem um cara usando. Que é? A do Animal Crossing. Não tenho nenhum boneco do Animal Crossing. Boneco. Pra que o... Ah, não acredito. É o ovo gigante. Sai, cachorro. Cacete. Cacete. Não. Ah, caralho. Cacete. 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 Ah, não peguei item nenhum. Fudeu. Eu ia te passar, mas eu peguei um casco verde. Ah, não acredito. Ah, eu te passo agora. Não. Não. Tô bonito. Sabe se tá aqui, né? Melhor fase do jogo. Melhor fase do jogo. Electrodrome tá aí? Não. Posso jogar perimplant lá de três vezes que eu não me canso. Acho que foi em retroestruti que foi essa fase, certeza. O que eu fiz é retroestudos? Puta merda. Por onde anda, né? Onde no mundo está retroestudios? Fazer no Mario Kart 9. Sorvete Land. As três clarifies do jogo, essa, Wario Stadium e a do deserto, do GameCube. Exatamente, essa, Wario Stadium e Dolphin Shows. Não, Dolphin Spoon não é deserto. Onde as coisas são, ocorrem o seu novo baile, e o seu novo baile e o seu novo baile? Onde as coisas são mais fortes, tudo. Vamos sugerir. Qual é o meu bacto aqui? Esse é subiu de verdade. Ah, eu não sei, eu gosto dessa fase até. Ela tem um tom natalino. Tem, mas eu não gosto do design dela. Vou tirar a batizão aí. O pedaço do estilo artístico dela. Acho que a melhor fase nataliana do jogo, na verdade, é o Animal Crossing no inverno. Pensa, sabe por quê? Sabe por quê? Tem saxofone. Ah, tipo simbônio do Natal pra ser o fone. Com aquele sininho de Natal no fundo, é. Ah, nossa, cada música é muito boa, tá boa. Uma fase legal, tem um design simples e eficaz. Não tá bom. Não, não. Ah, não, perdi com cara com o nome japonejo que vai quase até lá tudo. Vamos lá. 9000! It's 9000! What the fuck! Opa, mais uma chance de cair melhor for a jogo. What is gold mine, né? Cocota? Ah, tu quer cocota, doutor, e tu tá certo. Agora é bem mais... Torette. Oh, não. Agora virou Torette mesmo. Bora, seus indecisos. Meu Deus. Não! Foi quase. Foi quase. Eu não, não sei. Meu Deus, eu vou pegar. Eu não... Eu não tomo de pera... Eu não tomo de pera... Eu não tomo de pera... Eu não me lembro de pera... Fortnite Fortnite Ok Quem tá jogando Fortnite? É o Tom Piper Ah Não Pega você também Ah Não me pegou não Pô louco Tava com iframes E agora você vai Cadê os iframes aí Seu bosta Tava com iframes Carai Nossa repara é décimo segundo Poxa Engraçado que enquanto eu Enquanto eu tô jogando aqui Eu tô pensando em como eu faria o O O Amiibo do Paul Walker Ele tá em primeiro lugar Ele tá me dando forças O Amiibo? O Amiibo ou o Mi O Mi O Amiibo tinha que ser ele num carro O Amiibo Quer dizer que vai ter Amiibo do Paul Walker E não vai ter FZero novo Ah porra Encerramento pra cada personagem do jogo Cada um tinha um vídeo encerramento muito bizarro Aham Era um é bizarro que o outro E o Capitão Falcon ele salva o bebê De ser atratado do trem E a roupa dele rápida e aparece a cueca né É Tinha uns roteiros muito bizarro Tinha um que é o cara aprendendo O Mystery Age ensinava a cozinhar Aí tinha o Halterofilista que era o Mystery Octopus Que tava fazendo pose de bombado Era muito engraçado Era um pior que o outro A Jolt lá sambava Acho que ela sambando Ok Acho que o melhor do Blood Falcon Que uma lore mó profunda Diverge no tempo Opa Só faz a maneira Acho que eu vou estar lá no spam entendo Pera Pera hoje teve choque de cultura né Que? Teve? Ah Porque agora eles tão fazendo toda semana no domingo Grande Rogerinho do Engar É bom mesmo? Meu meu grande amigo Meu meu grande amigo Rogelinho do Engar Você perguntou se é bom mesmo? Bom eu vou falar que sim mas assim Cada um tem seus Seus treco Tio Law gosta bastante Ah sim Ele não gosta de Monserrantes Eu não vi direito Mas eu vi dois episódios e acho legal Eu acho que é humor É tipo inofensivo Eu consigo ver quem não gosta É Eu vou gostar Eu vou gostar? Não sei Eu acho que quem gosta de filme É fácil gostar Porque é meio que ridicularizando quem não sabe nada de filme mas quer Mas Quer discutir sobre mesmo assim É tipo Eu conheço pessoas que conversam as mesmas coisas que eles conversam O mesmo tipo de comentário de tipo Ah esse filme é ruim porque sei lá não tem porrada o suficiente coisa assim Coisa assim Teve na época do Oscar eles tiveram uma premiação lá de o melhor 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 Socão Alguma coisa assim Tá chegando a hora de esse COT Vamos fazer nossas apostas aí Quem vai ganhar Quem vai perder Quem você quer que ganhe Quem você quer que perca Quem você quer que vá pro inferno Quem você quer que os Oscars foda É o que? Ah no Ah no Esquecido É Mas o COT 2018 não é a MAD não O que? É o Octopath Ah tá Ou Monster Hunter Ou Monster Hunter Não sei Eu gosto de De Mario Kart porque assim Você começa em Você tá lá em segundo E aí você É destruído e vai pra Décimo terceiro Sim Décimo terceiro Mario Kart Acho que é Oh É Mais ou menos Porque assim Eu achei bem engraçado Ele incentiva Ele incentiva os que tão É... Piores Sim foi isso aí Eu achei muito engraçado É Quando você tá lá em último Você ganha itens melhores Quando... O que... O que... O que a elite do Brasil quer É que os primeiros lugares ganhem lá Os... Os raios E estrelas Isso sabe o que que é? É injusto Tem coisa mais frustrante Que você que tá em primeiro E os caras ganham Por causa do... Da bondade do jogo Iiii... Eu senti Ai 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 Lá vem Igualdade né galera Todo mundo tem uma chance Todo mundo tem uma chance De conseguir ganhar Pra que esforço? Pra que esforço? Eu vou... Eu vou te dar... Eu vou aí Na tua casa Te dar uns tapas Que que eu fui fazer E uns beijos Vamos voltar a falar de... Gente, gente A baladinha tá na votação É, e você votou na outra Seu maldito Porque ela é melhor É... Essa é a única situação do jogo Que você vai fazer isso E se for baladinha E pirando infantilidade Eu vou tá prendendo plant-lag Que mano? Essa fase nem tão boa assim Ela é maravilhosa É legal Mas deu baby park Canto faz Deu baby park Ah, cara Fucking damn it E.T. Walker E.T. Walker E.T. Walker ali Vota só o pó agora E.T. Walker Opa Posso jogar safadizoros fechados Bora lá Fechar o olho As vezes eu percebo... Eu... Me dou conta Que o jogo é... 60 frames por segundo E eu... Fico feliz Fico feliz Não Esse é no Wii U E a Bane Que ela é injogável no Wii U Agora tá melhor Eu lembro daquela imagem lá que é tipo 60 FPS e... 59 FPS Então... O negócio mó... É muito mó desinhado Desinhado É... Ah, nossa Eu caí da sala Tá o colo que eu chato Eu acho que eu tava jogando mal Eu acho que eu fiz ... Descobre Um... Um... Doce assigning A gente vai colocou Um... Tô... Um... 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 O Splatoon é bom, só que eu dei uma enjoada do jogo. Mas Overwatch é tipo, caraca, bora jogar todo dia. Overwatch é muito melhor que o Splatoon, vai na boa, nem vem. É muito mais variedade, tem muito personagem pra tu jogar, tu nunca se cansa por causa disso. Porque tu pode sempre se cansa de personagem, joga com outro e o game da diferença. Eu acho que Overwatch é um jogo muito bom mesmo. Sim, é muito bom, já... Não, eu entendo quem tem enjoado, eu entendo, mas eu não enjoei ainda não. Tudo bem, quem enjoou. Que maneiro essa sua caveira aí. Alguém deixou isso aqui, eu... E aí eu pensei, ó... Que legal, olha isso. É pro coisa de... Pra stream de... De Halloween. Eita, olha, agora é a minha cabeça. Ah, droga. Ok, calma. Uh... Pupi, spupi, scary. Spooky, scary. Ah, não, de novo. Olha, de novo. Ah, só que... Só que ela é... vai tá... Espelhada. Então agora é outro erótico. Tem que apagar a luz? Dá pra jogar no D-pad? Dá, dá pra jogar no D-pad. Dá? Acho que engraçado que o jogo vai para acelerar quando é lógico. Isso não é uma crítica social, tem jogos que você tem que acelerar no trigger na lógica. Vamos lá, de última a primeiro, hein? Eu ainda não cheguei em primeiro nenhuma. Acho que esse jogo é difícil mesmo, por isso que é legal. É o quê? Chegar primeiro nesse jogo é difícil mesmo, por isso que é legal quando você consegue. No online, pelo menos. É legal. É legal. É legal. Eu tô jogando ridículamente mal. Tinha uma fase de Mino no Crash Me Reescolhendo. Tinha uma fase de Mino no Crash Me Reescolhendo. Para, imbecil! Será que eu vou jogar esse casco em você? Detrás de ti, imbecil! Não! É legal. Quando vocês vão jogar nesse jogo 4? Oi? Os dois. Quando os dois vão jogar nesse jogo 4? Um dia. Talvez. Um dia. Um dia. Um dia. Um dia. Um dia. Um dia. Alô? Oi? 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 Quem é? Oi. Ah, ok. Viu o Venom? Estão jogando? Estão jogando ainda. Sim. Acho que eu vou jogar um Mario Kart. Você viu o Venom? Não! É, pode ser também. Primeiro! Não! Eu não... Não tem como mais eu ver. Eu já ganhei também que eu tô... Eu já ganhei também que eu tô... Tá bom. Ah, pronto. Posso... Posso me aposentar. Ficou em primeiro aí, ó. Ah, exatamente. Agora tem que mudar o Mi pro The Rock. Ou quem está que tem que escorrer ainda naquele filme. Pior que The Rock nem é muito corredor. Calma aí. Calma aí. Tenho que fazer uma coisa muito importante. Ah, tá. Que eu não tô jogando ainda. Eu vou reiniciar a internet aqui. O que você fez aí? O cara manda good game. Olha como você é babaca. Jesus entrou na sala. Pai de ser otário, Touretto. Ah, eu tô estima de shot. Spoopy. Ah, eu preferi caísse o queijo. Ah, eu preferi caísse o queijo. Pô, o Mario Kart 9 pode ser mais bonito ainda que esse jogo. Imagina uma coisa dessas. Né? Ai, ai. Esse jogo já era bonito assim, só com o Yu segurando ele pra trás. Imagina quando fizeram o Mario Kart com o Yu do Switch. Vai ser uma bonita ainda. Caraca, esse jogo vai ser maravilhoso. Segurando ele pra trás. Holding back. Uhum. Não, eu entendi a tradução. 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 Ok. Ah, não. Ah, puto. Um pouco mais é muito bom. Rachel, Rachel. Rachel, Rachel. Where is she? Where is the trigger? Where is the trigger? Qual é a do... Da referencia a Batman? Tem uma Rachel na sala. Ok. Ok Oh, louco Ah Ok, a gente tirou meu Mario Kart Deusa nunca tá errado Sim, você vê? Exceto quando ele tá Não Ok Exceto quando se trata de Lore Oh, não, começa Comber o negócio é, o jogo tem que ter ou dublagem o tempo todo ou todo texto só, não pode ter meio tempo Foi o que o Luis falou Meu Deus 0 de 10 Ah, Walter Pátria Olha ele Oi Olha o Toretto Furry, que... olha o segundo gel fã Olha lá no capacete da Rosalina, a roupa da Rosalina é um cabelo pro lado Sim Então eu vou mais três partidas, ok? Ah, não Espera o JP entrar Tá, quando o JP entrar eu vou mais três corridas Quer dizer, se ele for entrar, né? Se ele não for entrar... Não, eu tava... Ia ser legal um espalto na galera Tem dó aqui Tava vendo o Demônio Ousado, terceira temporada Ah, sim Tá bom Tá bom até agora Não assisti quantos episódios? Eu tô... eu tava terminando o quinto, faltam cinco minutos pra acabar aí Ah, você já tá mais na frente que eu Ah, é... tu ouviu quatro já? Ah, não tenho certeza Agora que a gente tá conversando eu não lembro Eu quero ver, mas tô com uma preguiça, mas eu quero ver Bom, o Quarto eu só digo uma coisa, corredores Ah, tá, eu vi esse, eu vi esse É, né? Boa cena Boa cena, eu não me canso disso Tipo, eles podem usar quantas vezes quiser esse recurso Eu vou continuar, mano É, foi velho, muito legal É, eu vi esse já devia ter virado algum clichêzão, mas é sempre legal fazer isso, sabe? Aham É, é o clichê dessa série, inclusive Oh, não Porra, eu... não queria ir nessa fase no... 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 200cc Ele é nada mais difícil divulgar no 200cc Sim É a pior pista É a pior pista Que chiloso esse carro sair da Rosalina Não é? Os cabelinhos aí Tem que frear muito, cara É impossível É impossível Nem é É impossível Impossível Porque chega um momento que eu tô freando, tipo, eu tô parado Ah, vai sujei Ah, vai sujei Tá vendo tão bem, hein? Ótimo, ótimo Eu pego um item que vai me ajudar a controlar direito e alguém joga um raio Tá vendo tão bem Poxa Melhor é ter fácil ficar com a cogumela Não precisa ser linda Alguém caiu aqui, na minha sorte Uuuu Porra, não dá Quase Vai Eu ganho ela Pelo menos em última eu chego Ah Eu gosto de não ser cedo, podia cair um pouco mais Não Eu gosto de não ser cedo, podia cair um pouco mais Eu gosto de quando cai só de vez em quando né Não, tipo, não precisa ser frequente, mas eu gosto quando cai Tá escutinho Oi Kikidev Oi 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 Opa, tô de Stone Pike pra ser fiel ao Toretto Ah E eu ainda vou com uma roupinha de Sonic pra ser fast Ah só E Furious Furious She's the Furious Furious Hashtag Toretto Run Fast and Furious You play Fortnite? Nah Nah, sorry Curdi o atleta Ah Que? Falando na stream isso? Não, sorry, eu prefiro enfiar um garfo no meu olho Calma cara Joga PUBG, PUBG é legal Fortnite nem é tão ruim assim É, Fortnite é ok Mas PUBG é melhor Eu não tenho problema Fortnite não Não Eu Eu só não Eu realmente não tenho nenhuma vontade de jogar, só isso Tipo, não é, não é, ah É um jogo péssimo Mas se fosse da Nintendo jogar? Talvez Olha só, olha esse base ali Se fosse da Nintendo Se fosse da Nintendo ele teria algo que me chamaria Além de Do ponto de ser da Nintendo E se fosse anime? Se fosse... anime? É, da Nintendo Estilo... Estilo, sei lá, Xenoblade da vida, Fire Emblem Parando Eu já não tô muito pra jogar o Xenoblade 2 Então eu não sei E o jogo é muito legal Agora você fala isso, né? O jogo é legal Agora você fala isso, né? Como você te recomenda esse jogo todo ano? O ano inteiro Como você fala que eu falo isso agora? Cara, o cara vive falando mal do jogo, mas aí... Aí agora é... Pô, compra aí Eu falo mal do que tu falar, tem problemas, mas é bom Não, eu tô brincando, é... Mas tem anime E isso é parte chata do negócio Uhum Na verdade, se tu tratar a parte do anime como uma zoeira Tipo, não levar a sério e ficar zoando a ridicularidade daquilo Pode estar se divertindo Que eu ouvi o vídeo que eu ouvi fazendo isso, achei muito engraçado Hum Quem sabe, né? Um dia Assim como um dia eu joguei Xenoblade É, Xenoblade 1 nem é tão anime assim É, mas... Ele tem umas coisas na história Tem umas coisinhas, mas comparado ao 2, o 2 é literalmente fone Com poder e amizade, vamos derrotar esse inimigo Poder e amizade Ah, Fiora É só isso também Ah, também tem spoiler, JP spoiler Nananananananana Não sei, mas não é igual da Fiora Então, o Xenoblade 1 tem umas coisinhas anime, mas ele é bem... Vard boi, agora o 2... Ah, o 2 eles foram full mesmo Inclusive anime face, que tem no jogo Ah não, não dei anime face Ah, eu tô ligado que a... Que tem uma mina que é mal... Vai ver... Ah, fuck Eu tentei me arriscar pra pegar o... O atalho... E pelo visto não deu certo Aff... E a gente nem foi no Toadstone Park Hã? Agora que tem o que que tu fala? Tem... Tem... Tem um personagem... Fã... 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 Qual é a tua língua? Ah... É português... É... Ah... É... Brasileiro português Mas eu posso falar... Mas eu posso falar em inglês... Se eu... Se eu aprender com você Ah não, não pega Xenoblade, não pega a Gostopeff A melhor é pegar a Gostopeff Hum Ah, sei lá, depende de como... Eu vou sair do Chrono Trigger, já... Cool! Eu... Eu vou sair do Chrono Trigger... Pega o Final Fantasy VII ou o VI, onde era? Ah, então, o que eu ia falar. Eu vou sair do Chrono Trigger já pilhado pro Final Fantasy VI. E aí, quando eu terminar o Final Fantasy VI, se eu ainda tiver na pilha... Ó o Octopath. O Final Fantasy VI é muito bom, cara. Final Fantasy VI é o melhor RPG que eu já vi. Cool. Melhor do que... Mario RPG? Não, mas esse é o melhor do meu coração. Ele é melhor, mas acho que Mario RPG é melhor do meu coração por causa da nostalgia, só isso. Entendo. Mas o melhor mesmo é Final Fantasy VI. Eu acho objetivamente melhor. Não, eu já joguei nenhum desses RPG raiz aí. Joga o Chrono Trigger e Final Fantasy VI, tu tá feliz, já. Eu só joguei Pokémon e Mario Luigi, de Pepe Mario. Que horror. Pepe Mario é bom. É, e Mario Luigi tá... Não, não, Pepe Mario superou a Mario RPG. Na verdade, nem joguei Mario RPG só. Não, não joguei Mario RPG, sério? Eu joguei só um pouquinho dele. Nossa, o que você tá esperando pra corrigir esse problema aí? É no Wii U? É, joga... É, joga pra você entender. Eu acho literalmente impossível achar ele melhor do Paper Mario, porque a nostalgia é forte. É melhor, mas ele é melhor. Primeiro, porque Super Mario RPG tem uma coisa que Paper Mario não tem, Yoko Shimomura. E daí? Nossa. Mario Luigi tem a Yoko Shimomura. Sim, mas a Yoko Shimomura foi o ápice dela, foi o Mario RPG. Ah. Hum, 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 hum. Eu acho que a testemunha de Mario Luigi melhor que o Mario RPG, eu acho difícil. Hum, eu acho que o Mario RPG é melhor no geral. É uma decisão difícil. Mas que o Mario Luigi seja boa pra caralho também. É, principalmente a do Dream Team. É, a do Dream Team é muito boa também, mas acho que o Mario RPG, ela é consistentemente boa e uma música é melhor que o outro e o tom das músicas é excelente. Ah, nossa, Mario RPG, cara de Deus. Eu acho de Dream Team uma das melhores dela. Sim, sim. Tipo, ela tá lá em cima com Street Fighter 2 e... Mario RPG. Street Fighter 2 não foi só ela não, eu acho, não sei qual música ela fez. A maioria foi dela. As mais icônicas, pelo menos. O Mario RPG foi ela inteira? Foi. Mario Luigi também. Kingdom Hearts acho que também. A personagem era foda, né? O que é? Play with Mario. Ah. O que o tô, né? É. O que o tô, né? O que o tô bom? Ah, filho, mas eu queria jogar com o Toretto. Bota o chapéu do Mario no Toretto. Deixa eu ver aqui se eu... Opa! Oh, não. Ok, só tem mais uma roupinha do Toretto e eu jogo com o Mario. A do Sonic de novo? Ah, tá. Mas assim, eu já tô quase saindo, né? O JP já tá aqui? Já tá bem dentro ainda? Já, já tá aqui. Não. Para. Ah, ele entrou agora. Agora que eu vi. Então o Toretto começa agora, então. E aí, aí, aí. Ai, aí, aí. Gosto de ter essa enquete do Zelda Universe. Oh, e... E com a enquete. Alguém fala. E... E o JP, o que você achou da... Do... Na introdução do personagem X? Ufa. Ah, rapaz. Esse foco eu tô pensando é bem brutal. Falar a verdade é um T-C-T-Pack-Call. De qual tu tá falando. Ah, num tiroteio. Ah, sim. Foi bem... Foda. Foda. Foi... Foi lindo. É tudo que eu sempre sonhei. Foda. Tem o device lá no Demolidor 3? É, sim. Ele... Ele chega, começa a tocar uma música. Não, mas então, é... Eu... Eu tô sendo... Eu tô sendo... Eu não vou falar mais sobre isso, porque... Spoiler. Mas eu ainda quero... Ainda quero ver mais. Mais coisas. O quinto episódio é... É bem... Pesado nesse personagem. Tem bastante coisa. Legal. Qual era a enquete, eu até falei que tá falando? É, aquela enquete lá do Breath of the Wild, o Ocarina of Time. Tá 60%. Tá com o The Wild. Tá ganhando ainda? Tá ganhando ainda? É. Eu tô surpreso que ele tá tão... Tá com a diferença alta, assim. Não muito, porque... Eu acho muito o Breath of the Wild, acho que... Faz sentido. Eu acho que... Eu acho que aquela minoria vocal é só uma minoria vocal, né? Sem parecer. Se a lua de mel dura até hoje... Se a lua de mel dura até hoje, eu tenho a lua de mel mais. É amor de verdade. Ah, é sim. Gay. Que? LoL gay. LoL. LoL gay. Lua de mel foi tipo... Não, não. Vou falar isso mesmo. Fala aí, fala aí. O que ela quer quer ver. O que ela quer ver? Não, não. Não tem necessidade de falar disso. Não tem necessidade de falar disso. Não tem necessidade de falar disso. É uma coisa curiosa. Eu acho que a lua de mel não é muito boa de mel. Eu tô curioso. O que é lua de mel, Luan? Luan de mel. Luan de mel. Eu tô tentando pensar em alguém. Não, pior que não também. Calma aí que o Luan falou. Acho que o Paulo tá bem positivo ainda, né? Luan de mel. Luan de mel. Luan de mel. Luan de mel que eu falei. Luan de cristal. Luan de cristal. Às vezes tem um pouco que fica falando umas coisas do Mario Odyssey, mas acho que no geral é que nem o Breath of the Wild. É uma minoria vocal. Ah, quero saber qual que foi a lua de mel. Eu falei Mario Odyssey. Ah. Mario Odyssey é muito bom. Sim, eu vou falar. Mas, a longo prazo, eu tô falando isso por mim só, tá? Não vem falar a longo prazo, o Breath of the Wild pra mim é o melhor Zelda. A longo prazo, o Mario Odyssey não é o melhor Mario pra mim. Só isso. Não, porque eles são dois tipos diferentes, né? Um é o Mario mais simbófilo e o outro é o Mario mais top of the world. Não. É, não. Não, não. É, só isso. Mas o maior que simbófilo é o melhor. É, e o Breath of the Wild nem é Zelda e Ocarina of Time é... O Breath of the Wild é Skyrim, pô. É, aquele negócio que a gente tava conversando com o Fagner lá, que eu nem tava podendo discutir ele porque a internet tava ruim, mas eu achei que ele ficou mais só o negócio da missão que tu senta no banco pra pegar uma lua. Não, mas o Fagner deu tudo. Relaxa, não derramo muito a sair. Não, foi melhor. Eu só achei engraçado que ele só ficava falando dessa missão. O que que o Fagner não odeia, né? Se o Fagner falar que algo é bom, assim, tipo, ah, é bom. A Seize jogou uma obra-prima, na verdade. Vai existir algum jogo recente, assim, que tem mesmo essa síndrome da Lord Melfi? Ah, da Nintendo ou só do geral? Não, qualquer um, geral. Ah, todo ano tem alguns. Nesse ano eu não tô lembrando. Eu acho que um é que eu vejo bastante é o Bioshock Infinite. Eu adertei. Talvez possa acontecer com... Talvez possa acontecer com o Homem-Aranha, sei lá. Bioshock Infinite, quem fala que é... Que é Lua de Mel tá muito errado. Eu gosto bastante dele também. É uma história de viagem no tempo e universos paralelos redondinha. Tipo, não tem como você falar... Ah, não, mas isso aqui, esse furo no roteiro, não tem, não tem. Esse é um jogo que eu não joguei, mas lembro que quando saiu a galera gostou. Depois todo mundo passou a falar mal dele, não entendi nada. Eu vou jogar e vou achar e você não vai conseguir isso. O gameplay, eu acho que você não vai gostar porque o gameplay não é... Não, eu joguei o Bioshock 1, não gostei não primeiro, então não joguei mais a série. O gameplay do Infinite é superior, mas ainda assim não é lá essas coisas também. Mas a história é muito boa. É uma coisa que eu vejo quando o povo... Quando eu vejo o povo falando da história do Bioshock, a história não faz sentido, eles só falam isso, que não faz sentido. Eles não me explicam o porquê, porque se eles tentarem pensar, eles vão dar um nó na cabeça fudido. É, eu sou muito, eu gosto bastante do Bioshock Infinite, eu cheguei meio atrasado no jogo, aí eu fiquei meio sad que eu vi que muita gente se voltou contra o jogo depois. Não merece, não merece. É um jogo excelente. Concordo. O primeiro, o gameplay dele é pior do que o do Infinite, mas eu ainda acho ele bom também, porque a história e a atmosfera também são... O gameplay dele é pior que o do primeiro, você disse, né? É o quê? O gameplay dele é pior que o do Infinite, só que é o Infinite que eu estava falando. Não, eu falei que o game... Ah, merda, meu olho está coçando. Eu falei que o gameplay do Infinite é melhor. Ah, melhor. Ah, meu olho está coçando. Coça? Ah, meu Deus. Porra. Ah, ah. Calma, cara. É só um olho. É só um olho. Qual olho você está mexendo? É o olho direito. Ah, sempre é o olho direito, né? Porra. É sacanagem. Porra, eu te dei a vitória. Eu falava uma coisa, o Bioshock. Ah, é, Bioshock 2. Bioshock 2, eu acho que ele é um jogo bom também, mas dá pra ver que ele foi meio que feito mais pra... Todo jogo é feito por dinheiro, mas ele foi feito mais por dinheiro do que o Bioshock. Mas ainda assim, a história dele é surpreendentemente boa. Eu achei a temática muito legal, mas eu não consegui me prender pra jogar, mas achei a temática tão legal. Eu ouvi falar que tem uma DLC do Bioshock 2, é Minervas, nem que é ótima, mas eu não joguei ainda. Eu comecei a jogar o Bioshock 1, até que tava ok, mas aí eu perdi o save, tipo, ele deu um erro e eu não consegui jogar. Um problema um pouco do Bioshock é que tem uma parte do jogo que eu acho que tem umas duas ou três horas mais do que ele devia durar. Mas é, sei lá, eu gosto bastante dele, eu tenho uma afeição por esse jogo. Eu lembro que ano passado quando eu tava esperando, eu tava na espera pro Mario Odyssey, eu tava muito doido pra jogar, eu zerei o Bioshock 2 de novo antes, antes do jogo sair. Só pro tempo passar mais rápido. E reafirmei o meu amor por esse jogozinho, eu gosto bastante dele. Mas o Bioshock não era pra... eu nem lembro se foi ele que ganhou o God daquele ano, mas... Ganhou do Mario Galaxy. É, Mario Galaxy devia ter ganhado aí. Ah, é, não, ok. Nesse caso, o Bioshock... Lua de mel. Assim como em 2014, devia ter ganhado um jogo no Force Dragon Age. Saiu o que? Saiu o Mario Kart 8, saiu o Magic Bros, saiu o Bayonetta 2, saiu o Donkey Kong. É, o Donkey Kong nem chegou perto dessa premiação. Não, Donkey Kong terrivelmente desnobado. Verdade. Foi um ano que foi muito fraco pros outros consoles, mas pra Nintendo foi bom, 2014. É. E aí, é claro que ela não ganha mesmo assim. É. 2015 ganhou o Bloodborne? Não, né? Não sei. Eu nem lembrava-se do que o Bloodborne já saiu em 2015. Já no 2015. Ah, não, 2015 foi o ano que saiu aquele jogo, né, gente? Claro que foi aquele jogo que ganhou. Bloodborne foi... Witcher 3. Ah. Que ganha premia-te aqui, ganha até hoje, bot, na verdade. Ah, Witcher 3 é muito bom. Né, Luan? Oi? Witcher 3 é muito bom, né? Claro, maravilhoso. Ah, é que o Bloodborne foi meio que o primeiro jogo que justificou a existência dessa geração, né? Ah, eu lembrei agora. Teve Destiny antes, a galera gostou muito o Destiny. Eu acho que tem, sei lá. Não, o Destiny saiu de console antigo. Não, o Destiny eu lembro que o jogo foi muito hipado e o jogo saiu todo mundo de qual porque não tinha conteúdo. É que tá, muita gente jogava ele direto. Ele foi um jogo que foi muito jogado a longo prazo, então não sei se foi tanta crítica, assim, sabe? Eu acho que depois que saíram as expansões o povo começou a reclamar, menos. É, enfim, mas o jogo single play acho que foi o Bloodborne mesmo. Eu lembrei do cara do God of War lá, o Corey. Que o povo falando, ah, vocês devem ganhar, vocês merecem ganhar o jogo do ano, o God. E ele, ah, é, obrigado e não sei o que. Mas assim, vai sair Red Dead Redemption esse ano, então... É, eu conto muito com isso. Não tá no pré-Ele qual jogos ele joga, ele falou um jogos ali e falou Zelda uma hora, então eu fiquei feliz. É, é, sim. Ele falou um jogo da Sony e falou Zelda, por isso que falei mal. Ah, é. Ele não falou Smash, logo ele é literalmente Hitler. Sim. Mas ele é muito, muito, muito fofo. Nossa, ele é um amorzinho. A única coisa que eu nunca acordei que ele falou foi quando ele falou que os jogos deviam ter mais elementos de filme, mas aí é a opinião dele. Ah, sim, sim, o negócio, é, essa parte foi, tipo, ah, não, porque a gente tá chegando num lugar que, do, que jogos podem ser uma experiência maior que filmes, de, e mostrar histórias, sei lá o que, eu... Acho que não precisa ser todos os jogos. E ele falou de um jeito muito, é, vai ter que ser exclusivamente isso. Aí eu, hum, Nintendo tá aí pra provar que não, né? Pois é. Se o jogo fosse só isso que ele falava, ia ficar muito triste. Ainda bem que tem variedade. Né? Pra quem quiser jogar. Não, e assim, nem todo estúdio tem bilhões de dólares pra gastar... Cinco anos pra ficar fazendo jogos. Ah. Mas, é, mas o painel dele deu vontade de jogar esse jogo aí. Tô de afora? É. É, muito bom, galera. O jeito que ele fala, é tão passivo, ele tava tão legal, o jeito que ele fala, eu gostei tanto dele que deu vontade de jogar o jogo dele, mesmo que eu não tivesse interesse antes. Quem sabe um dia. É, bem, ele é muito bom, o jogo. Quê? Eu sei o spoiler do jogo. Ah, eu... Não. Cuidado. Não, eu vou falar não, calma. Não, é a forma que o JP falou aqui, tipo... É o... Sei, sei o spoiler, é esse daqui, né? Não, eu não sei qual é a fala, a verdade. Ah, ele deve ter uma ideia. Ah, ele deve ter uma ideia. Eu vou perguntar qual é. Ok. Eu só tenho uma coisa pra falar desse jogo que eu não vou falar não, só tô falando que eu só tenho um problema com a história do jogo. A gente levou uns spoilers na entrevista lá, que os caras falaram, ah, ali aquela parte que eles fizeram assim. A gente ia ficar lá, ah, não. A parte que aparece tal coisa, isso significa que, sei lá o quê, eu... Ah, filha da puta. É tipo, perguntas que podiam ser fraseadas de uma maneira que não fosse um spoiler escroto. Não era só a gente que tava reclamando disso, tem uma galera que tava atrás da gente. É, uma... Na espanha não é o que eu vou falar, né? É tipo, uma coisa estranha do jogo é que ele, tipo, tem lugares no jogo que tu não pode ir, mas eles aparecem meio que no mapa lá. Deve ser. Eu acho que... Tipo, tem alguns dos reinos de Asgard que estão lá no mapa, mas tu não pode ir pra eles. É só, tipo, é, sei lá, apresentar sequência. Ele falou muitas vezes também que ele queria, que quando perguntaram pra ele às vezes isso, ele falou que queria muito contar a história de como o Kratos chegou nesse ponto do jogo. Como ele conhecia a mulher e tudo mais. Flashbacks! 3 ou 4. É. Hum. O negócio desse jogo, do God of the Rock, dá pra ver que é bem parte 1 mesmo, sabe? E os caras ficaram 5 anos fazendo isso. Nem parte 1, é quase um prólogo, na verdade. Porque é bem... Porque é comparado com outros God of the Rock, assim, a história é bem, tipo, pessoal, sabe? Ainda não tem... Os estilos ainda não tão gigantescos. Ele falou que ele baseou muito esse jogo, uma coisa que ele falou que o primeiro passo foi o nascimento do filho dele, né? Coisa assim que ele... Sim, sim. Acho que foi uma coisa que a gente inspirou muito ele. E um livro aí, acho que, na mitologia nórdica, não sei, que era meio isolado. Eu não lembro, mas era uma história de um pai e um filho isolado. Coisa assim. Aí tinha que se adaptar, coisa assim. Se baseou muito nisso também. Ah, ele falou sobre isso, sobre, tipo, o isolamento do Kratos. E, tipo, que eles estavam pensando em fazer mitologia egípcia pro próximo jogo. Só que aí ele falou que a mitologia egípcia não combinaria com o tema de isolamento deles dois. Aí o nórdica era melhor pra isso. Aí a gente pensou... É. Ele jogou Scania, essa é a verdade. Pelos meus cálculos, essa é a última. Não, essa é de segunda. Aí, aí. Dependendo do que tiver na próxima... Eu vou. De novo. God of War. God of War. E esse The Last of Us 2, será que vai sair um game? Acho que isso é no Mi20. Não, mano. Não sei. Imagina se o The Last of Us 2 saia no mesmo ano que saiu o novo Zelda e começar aquela competição de God e Zelda versus The Last of Us 2. Ah, não. Assim, suportável, então. Vai ser muito chato. Vai. Então, eu acho que Zelda vai ser melhor, né? Não. Todo mundo sabe que The Last of Us 2 vai ser melhor. Então, vai ser difícil. Mas sério, seria insuportável. É. Tá. É, tá aí. Eu já tô com a minha fala. Pronto. Se tu goste, se tu quiser ver um filme muito forte, tu vai ver The Last of Us 2. Se tu quiser o melhor jogo, jogue a zero. Eu acho que o The Last of Us 2 saiu em 2020 só. Ah, eu acho que vai ter na E3, eles vão falar, opa, pra esse ano, pra hoje. Pra hoje não. Mas... Vou mostrar mais uma cutscene zona, aí um pouquinho de gameplay, aí eu jogo pra 2020. Ah, não. 2019. Final de 2019. Final de 2019, tem um monte que vai sair no que vem. Se é que vai sair a parte 1 só, na verdade. Eu só quero saber se o John tá vivo. Que? Assim, de acordo com o primeiro trailer de todos, ele tá vivo. Mas... Eu não sei, talvez aqui eu seja um figmento da imaginação da Ellie. É. Tipo, não, ele tá vivo no final do primeiro jogo lá. Mas tipo, porque ele tá praticamente não aparecendo numa... 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 Tão fudido, John. Desculpa. Toledo ganhou. É, rapaz. Aqui você precisa pra tu jogar mais, né? Tu ganhou é porque o John quer que você continue jogando. Ha. O que você quer que você... Big Blue. O que você quer que você... Blue. Ih, como é isso? Há... O que você quer que... O que você quer que eu tire? O que você quer que eu tire pra mim, cara. O que você quer que eu tire? O que você quer que eu tire? Eu como é, eu vou... Eu ia mandar... Eu vou mostrar uma coisa em mesmo... Eu vou usar outra coisa nessa hora. M diez? M cakes... Danos. HALLOWEEN Acho que é essa semana, nunca vi o original Viu o Vernon, já viu? Eu não vou poder ver mais porque essa tá dubladaço É verdade Que triste Eu já não tava muito afim de ver não Para Shen HALLOWEEN Eu só vi a versão do Rob Zombie Ah HALLOWEEN pelo que eu escuto você falar É só o original do John Carpenter É Mas fala que esse novo tá bom Sim Ele fez muito dinheiro nos Estados Unidos Tipo, o filme custou uns 10 milhões e ele fez 75 nesse fim de semana É Ah, com este jogo sempre faz sucesso não? A maioria Não pra esse nível Tipo, até o Afreira que fez bastante sucesso esse ano abriu menor do que esse Caraca Ok Então Acho que é porque Acho que é porque Eu acho que é porque É no meio certo né Pra lançar que O Varysha vem e fica tudo em Halloween Ah Tipo, ah nossa vamos ver Filho de terror O Rob Zombie O Rob Zombie já garantiu a sequência do Venom né Porque tá dando mais dinheiro do que o Homem Formiga 2 É, ele vai sair Excelente, quem sabe eles não botam ele no universo também Ótimo Ah Fala que eles vão fazer aquele monte de espinhoff lá que eles estavam tentando fazer na época do O Espetacular Homem-Aranha 2 né Hum Tô precisando deixar a Marvel com cuidar das coisas Ah é, vai ter um do Craven no Caçador A Marvel tá lançando nenhum filme pessoal de ano, interessante Ah não É, normalmente é dito Provavelmente a planteria negra tá dando dinheiro até hoje na bilheteria então não precisa Oh não Hum No final vai ter o Aquaman Ah é, Aquaman em dezembro só Depois do Smash, não vou parar de jogar Smash pra viver o Aquaman, eu hein Parece Tantã 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 Eu vi o primeiro homem a semana que tem o Ryan Gosling dando aquelas Aquelas encaradas do Ryan Gosling Que filme Primeiro homem Mas é, mas é bem Primeiro homem Na lua Ele é o primeiro homem de quem? Na lua É, na lua Nada Ele é o... Antes eu não tinha certeza de achar o do Ryan Gosling não, mas eu tô cada vez mais gostando dele É Porque Quando ele tá tendo alguma emoção Mas é bem sutil mesmo Você... Você já viu dois caras legais? Ah sim eu vi, também teve esse, ele é muito engraçado nesse filme Ele é ótimo nesse filme Eu queria uma continuação Sei lá Pena que o filme não deu dinheiro Ah Mas o filme é muito bom O filme é ótimo mesmo Ele e o Russell Crowe gordo É O Russell Crowe gordo nesse filme É ótimo também O Russell Crowe tá... Tá meio gordo nesse filme É, ele engordou bastante Acho que ele tá relaxando Acho que ele tá relaxando porque ele... Porque ele lá pelos dois mil que ele tá lá vendo o Oscar Ele tá mó arrogante, mó putasco Eu lembro de ter lido alguma coisa que ele falou sobre Gladiador, né? Eu falava alguma coisa Errar As fadas desse roteiro são uma merda Mas eu vou... Mas eu vou chegar e eu vou fazer elas soarem boas Porque eu sou o melhor a todo mundo Eu não entendo Eu não entendo Eu não entendo Teve até alguma coisa que eu ouvi falar Que ele bateu em algum cara no hotel Com um telefone Cara, ele é o direito de letra ou Russell Crowe? Assim, incorporando o personagem aí Ah, Russell Crowe é... Ele é... Ele é escroto Tipo, eu ouvi histórias de... Dele brigando com pessoas Que ele parece ser tipo Ele parece ser o tipo de cara que você quer Como sua segurança É... Tem até uma... Uma piada do South Park, né? Que fazem com ele Eu acho Eu falo The world Hum Não sabia que ele era babaca Mas eu acho que ele deu uma... Uma acalmada nisso Nesses últimos tempos Ele chegou, deu engordada Fez um filme de comédia Com o King Blair Porque... Porque o Russell Crowe dos 2000 Eu não falaria um filme de comédia desse não Ah... Ele fez um musical sem saber cantar Ele se levava a sério demais Se bem que eu ouvi falar outra coisa aqui Tipo, recentemente Que quando estavam querendo Estavam indo atrás de um ator Para interpretar o Cable no Deadpool 2 Aí... Aí algumas pessoas estavam falando Russell Crowe Aí o... O Rob Liefeld Eu acho que é o cara Que criou o Deadpool no Cable Falou alguma coisa no Twitter aí Você devia... Você devia fazer um teste Para fazer o Cable no Deadpool 2 Aí eu acho que o Russell Crowe mandou... Ele ou algum representante dele Falou... Ficaram um pouco com ele Pô... O Russell Crowe não faz teste Para o papel Ele ganha o papel Uau... Ah... Claro... Que arrogante... Não é arrogante... Ele é um artista I am Javert Do not forget my name Do not forget me Do not forget me Do not forget me Essa é a última Eu não coloquei Os Miserables Esse é o tipo de champion Que eu não tenho vontade nenhuma Ah... Eu gostei do Miserables Eu gostei É que eu não gosto de musical Eu não gosto de musical Que é realmente só música Mas as músicas são boas As atuações são boas Eu só acho que ele é muito longo Dá para cortar mais partes de boa Não sei se eu falei Do nasce uma estrela Que... É bem bom também o filme E... Tem música no filme Mas ele não é musical Sabe? Então... Eu não sei Eu acho que é ok O Bradley Cooper E a Lady Gaga É bem bom Coop era só incrível Bradley Cooper I am Bradley E o trailer do Vingadores hein? Quando é que sai? Não importa Nunca Ah, eu nem quero ver o trailer desse Vingadores Porra, eles já tem... Eles nem precisavam... Eles nem precisavam fazer trailer Tipo... Eles poderiam simplesmente lançar e pronto Mas eu vou ver Mas eu vou ver Ele vai bloquear todas as palavras aí No Twitter Tipo... Mas uma coisa boa Se a gente levar o Guerra Infinita em consideração Eles... Eles não vão mostrar spoilers no trailer Porque... Os treinos do Guerra Infinita São bons nesse sentido Acho que eles sabem Que esse filme não é para spoiler Vamos ver o que vão fazer A Disney normalmente é boa com isso Os... Os Star Wars também Não... Não foram spoilados nos treinos Calma não De mostrar a Milenio Falcon Ah não Não... Star Wars eu acho que... Ah não... Se bem que... Sei mais Se bem que eu tô falando só do... Despertar da Força e... Gerai A tigela nem nem é Star Wars É... É uma ofensa É uma ofensa Não merece ser nem chamado de filme É aquele... Lixo do Ruin Johnson Fãs de verdade sabem que ele... Destruiu... A série Tem que vai sair um remake Para mostrar para a galera compreender Isso Joguei muito mal, nossa Que... Que... Virada maravilhosa Que... Que... Caraca... Não... Eu tô muito orgulhoso de mim mesmo É assim... É assim que você faz uma última corrida, meu rapaz Vê a baladinha que é agora Não... Se for... Se tiver Electrodrome Não tem... Não tem... Não... Foi sem Toretto Não... Chega... Vai falar alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa da Mav Não lembro que eu quero Mav vai falir O fato tu tá jogando? Do... Não... O Ovo na Aranha do Multiverso lá? Não, é o que vai sair ano que vem, o Far From Home. Ah, sim. Eles terminaram de gravar. Pois é, tipo, aí eu quero falar, tipo, ok, a gente que assistiu, a gente que é mais fã, mais hardcore, a gente sabe que ele vai estar vivo e tal, né? Mas eu acho que o final não sabe, aí, tipo, seria legal, né, se a Sony esperasse pra depois do Vingador 4-Stale, pra ser o Fredão. Mas muito perto, olha, pra lançar o trailer. Mas é a Sony, a Sony não jogou um filme, isso é um spoiler inteiro antes do filme saindo. Ah, não, tem que ter todas as cenas de ação no trailer. Qual o nome do segundo filme? É o Far From Home. O primeiro é Homecoming e o segundo é Far From Home. É. É Homecoming e o Trilogy. É que eu tô empolgado, o Jake Gyllenhaal vai ser um Mistério. Esse aqui é Mistério. É verdade, eu também não leio os Aquários, né, só sei que o Mistério é um cara que faz altas ilusões e tem um Aquário na cabeça. É, ele é um... Um Aquário. Ele é um... Ele é um ilusionista. Tipo, os poderes dele são ilusionismo. Ele... Ele não... Ele não... Tem superpoderes, ele só engana muito bem todo mundo lá com os ilusionismos dele. Tipo, ele pode se fazer de gigante, aparecer em vários lugares ao mesmo tempo, porque ele é muito bom com espelhos e fumaça. Ele é tipo... Assim, né? Não é tipo o que eu... Eu não sei qual é que funciona, né, mas... É mais ou menos tipo espantane. É, é. Só que ele não usa... Gás... Letal lá. Ele não usa... Pimpos, ele só... Ele só... Ele só faz altas ilusões mesmo. É. F***! 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 Calma, cara. F***! Caramba, esse filme estenso. Só por já ser a sala e ficar em primeiro, na frente. F***! 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 Foi em primeiro, né? Ah, foi em segundo... Só o Toretto perto de correr aqui, né? Nossa, esse cara é muito do mal. O nome dele é Die. Ele... Não, é Die de Pincar, é Die de Pincar. Ah, ah, ah. É. Tem isso no Breath of the Wild que lá na loja de Die lá. Tu chega lá. Ele fala, Where We Live to Die. É, wow. Parabéns! haha ah bom eu tenho que ir voindo um beijo gente tchau 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 alguma coisa? nem sei se eu escutei não, ele ignorou a gente mesmo o que? não não oh erro de comunicação sweet até mais tchau tchau beijo no coração tchau tchau